Olá, meu nome é Obergan Ogs, trabalho no Centro de Reabilitação de Casa Branca. Estou aqui para apresentar o programa facilitador das atividades de nossa sessão pessoal. O Centro de Reabilitação de Casa Branca, Hospital Psiquiátrico do Interior do Estado de São Paulo, possui hoje aproximadamente 720 servidores e em seu organograma conta com a sessão pessoal, que administra os dados relativos à vida funcional dos profissionais, do CRCB. Até 2009, a sessão de pessoal quase não possuía ferramentas informatizadas de trabalho. Poucos eram os computadores. Grande parte do trabalho ainda era processado através de máquinas de escrever ou manualmente, o que, até mesmo para tarefas simples, como buscar e encontrar determinados documentos, despendia um grande tempo de trabalho. tempo este que poderia ser voltado a atividades mais complexas e exigentes para uma equipe reduzida de gestão de pessoas. Para melhor aproveitar o tempo gasto em atividades rotineiras, a partir de 2009, todos os funcionários da sessão pessoal passaram a trabalhar em computadores e novas formas de trabalho começaram a ser pensadas. A solução implantada para que se ganhasse tempo no cumprimento das tarefas da sessão pessoal foi a construção de um sistema de trabalho e um banco de dados em rede, de acesso rápido e que contasse com informações videdignas. Para isso, em alguns momentos possíveis, principalmente em finais de semana e férias, foi desenvolvido o sistema de pessoal do Centro de Reabilitação de Casa Branca, que busca agregar várias funções diárias em seu desenvolvimento. Esse sistema está sendo constantemente alimentado, com novas funções e hoje já possui mais de 40 mil linhas de código de fonte, que atende a algumas necessidades da sessão pessoal. Atualmente, a sessão pessoal conta com 10 colaboradores. O trabalho tem melhorado progressivamente através das implantações existentes no SP-CRCB, que agilizam as demandas de informações e os trabalhos rotineiros, como consultas a documentos, avancimentos de prazos e etc. Em suma, o resultado obtido não tem como ser destacado como indicadores, uma vez que não existem dados do tempo demandado para as diversas tarefas da sessão em momento anterior à instalação do SP-CRCB. Porém, os resultados constam na realização ágil do trabalho atual. Além disso, os tempos economizados passaram a ser dedicados aos cadastros no sistema e outras necessidades ainda não supridas da sessão. Uma das tarefas atuais, por exemplo, é a digitalização das fichas funcionais em papel e o fim das impressões dessas fichas, salvo em caso de aposentadoria ou de outra necessidade específica. Há muito ainda a ser feito, pois o cadastro não está completo e o programa encontra algumas falhas comuns a seu desenvolvimento, feita em meio às outras tantas tarefas. O ganho do processo, porém, é significativo, seja pela preservação dos dados e dos documentos, que não sofrem mais com o desgaste do manuseio excessivo, seja pelo tempo de trabalho otimizado, que reflete em todos os funcionários do CRCB. Espero que vocês tenham gostado e que a experiência do CRCB seja uma inspiração para a criação de ferramentas que facilitem o trabalho do dia a dia. Obrigado. 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 Obrigado.